O sindicato SPA está para o bloco sindical para sobrar, é uma coisa que não está corretamente em cada outra maneira que a gente pensa. Mas a nossa visa, todos os dias aqui, o bloco não está contra o prestatio e o management. Simplesmente, nós estamos contra isso em cada outra. Então, é parte disso que nós temos que solucionar para o direito de todos os trabalhadores. No caso aqui, o sindicato SPA, tem que ser uma solução na mesa? Não há alguma coisa em frente, vai passar. Nós, ayer, vai passar. Mas nós queremos sentar, nós queremos revocar o que promete. Promete que nos pôr 13, nos pôr em frente. A nossa curva, o ano passado, mas não atende e não faz tudo o que a gente vai querer. Então, é isso que nós não gostamos de jogar aqui com o governo, gostamos de nós. Porém, o que eu me lembro, é a temporada de 2.6, mas não aponta a gente chegar ao Conference Center, que está aqui, mas a gente fica bonita e o seguinte dia não vai executar sem piedade. Então, nós não queremos fazer o que vai passar. Nós queremos revocar o coque, então nós estamos bem bem com isso, mas justamente a maneira que deve ser.